Olá, meu nome é Edson e esse é um dos vídeos que a Imagem Folhados estará disponibilizando para os clientes e visitantes do nosso site, com a finalidade de auxiliá-los tanto no processo de compra, como em outras questões pertinentes a algumas dificuldades que nos são relatadas através de nosso saque, através de e-mails e também através dos telefonemas que recebemos diariamente. Nesse vídeo, vou procurar mostrar de maneira simples e objetiva como as compras são realizadas em nosso site. Então, vamos simular um pequeno pedido, escolhendo alguns produtos e, posteriormente, finalizando esse pedido, optando por algumas formas de pagamento para que você veja como é simples realizar os pedidos através do site. Agora, vou abrir o site e entrar na página principal. Então, digitamos www.imagenfoliados.com.br Agora, você escolhe um dos itens do menu aqui do lado esquerdo. Você vai clicar em uma categoria a qual deseja visualizar. Note que em algumas das categorias aqui do menu, existe um sinalzinho de mais, o qual lhe permite filtrar mais especificamente a sua busca pelos produtos. Dessa forma, você pode, por exemplo, clicar em brincos, que a página a ser aberta irá apresentar todos os brincos disponíveis no site. Não importando se o banho é dourado, prateado ou mesmo se o brinco é feito de aço inox. Clicando no sinal de mais, você pode procurar algo mais específico, como brincos folhados a prata, por exemplo. Então, a página irá apresentar somente os brincos que são folhados a prata. Vale lembrar que, devido ao grande número de produtos, esses são apresentados em várias páginas, as quais você pode acessar através desses links, aqui na parte superior e também nos links na parte inferior da página. Agora, vamos comprar alguns produtos. Você notará que, ao comprar o primeiro produto, abre-se uma página para saber qual a sua opção de compra, se é atacado ou varejo. Nessa etapa, gostaria de explicar que, se a sua intenção for comprar acima do nosso limite mínimo de atacado, você poderá comprar normalmente, não importa se você tem firma aberta ou não, e também, não importa a quantidade de cada produto que você deseja comprar. O importante é que o valor total de sua compra chega ao nosso limite de atacado, que atualmente é esse que está sendo apresentado em sua tela. Se a sua intenção for comprar uma pequena quantidade, apenas para uso próprio, presentear alguém ou apenas para conhecer alguns produtos, você pode optar pela compra no varejo. Vale lembrar que, se você optar por comprar no atacado, todos os produtos que você adquirir já vão entrar em sua cesta de compra com o valor da metade do preço de varejo. Falo isso porque alguns dos nossos clientes acabam confundindo e acham que o desconto de atacado é concedido no final da compra. E não é assim. Após escolhida a modalidade de sua compra, você deverá informar o seu e-mail. Bom, aqui está um outro ponto onde às vezes é gerada alguma dúvida. Esse e-mail que você está informando, não se trata de seu cadastro, apenas solicitamos o preenchimento de seu e-mail para que no caso de perda de conexão, possamos entrar em contato com você e te passar as coordenadas para que você possa estar finalizando o seu pedido. Já imaginou, por exemplo, você perdendo duas longas horas escolhendo produtos, de repente a conexão cai e você perde todo o trabalho e teria que começar tudo do zero. Caso isso aconteça, nós enviamos um e-mail para você e você pode continuar exatamente de onde parou. Então, digitamos o e-mail aqui e clicamos em OK. Nesse momento, o item que você comprou já foi inserido em sua cesta de compras e você é direcionado para a página de onde você comprou esse primeiro item. Agora, todos os itens que você comprar já entrarão direto para a sua cesta de compras já com preço de atacado, o qual corresponde a 50% do preço de varejo. Note que a cada produto comprado uma mensagem é exibida mostrando que o produto foi inserido com sucesso em sua cesta de compras. A qualquer momento, você pode acessar sua cesta de compras a fim de conferir os produtos já adquiridos por você. Aqui, você pode notar que temos a lista contendo todos os produtos adquiridos até o momento, bem como o valor total de sua cesta. Nesta página, você pode visualizar a foto de cada produto que você comprou até o momento. Caso deseje alterar a quantidade de um determinado item, basta digitar aqui a nova quantidade e clicar no botão correspondente ao item desejado. A página carrega novamente com a quantidade do item alterada e também já com um novo valor em sua cesta. Caso queira excluir algum item de sua cesta de compras, basta clicar nessa lixeirinha que fica do lado esquerdo e o item será excluído. Bem como o valor total de sua cesta também será novamente alterado. Note ainda que não temos o botão finalizar pedido, uma vez que ainda não atingimos o valor mínimo de atacado. Ok? Então, vamos voltar às contas. Desta vez, vamos acessar Gargantilhas Folhadas a Ouro. Então, clico no sinalzinho de Mais para abrir as opções e clico também em Folhadas a Ouro. Ah, você pode escolher a quantidade que pretende inserir clicando logo aqui. Um detalhe importante como muitos clientes acabam nos perguntando é que aqui temos um limite de 10 unidades, certo? Mas alguns clientes acham que não podem comprar mais do que 10 unidades de um determinado produto. Querendo uma quantidade maior do que 10, basta você escolher 10 na primeira vez e depois ir clicando em Compre. O tanto de vez que for necessário, pois o sistema vai somando isso para você. No caso, o limite será o estoque que temos disponível desse produto. Caso não haja muitas unidades no estoque, então não vai ser possível você comprar muitas unidades de um mesmo produto. Outro ponto importante é que você pode ver os detalhes dos produtos, bastando passar o mouse sobre a foto de cada produto. Você pode notar que aparecerá um quadro com ampliação da foto, mostrando melhor os detalhes de cada produto. Funciona mais ou menos como se fosse uma lupa. Logo mais abaixo, você tem a descrição do produto, contando também as dimensões aproximadas do mesmo. Se desejar, você também pode ver todos esses detalhes em uma janela separada, bastando clicar sobre a foto do produto. Agora vou comprar mais alguns produtos para que a gente possa estar finalizando o pedido. Como você pode ver, o nosso limite de compra já foi ultrapassado. Caso você já tenha escolhido todos os itens que deseja, basta acessar a cesta de compras, aqui você já vai conferir os itens que você escolheu. Se precisar alterar a quantidade ou excluir algum item, você pode fazer por aqui. Depois de conferir o seu pedido, você deverá fazer a escolha do frete. Então, eu digito aqui o CEP para entrega, e clico em Calcular frete. Lembrando que o CEP deve ser preenchido somente com números. Não vai digitar sem traços e nem ponto, porque aí não vai funcionar. Aqui aparecem as opções de frete disponíveis para o CEP que você informar. Vale lembrar que algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas localidades, como no caso do Ecedex, que atende a uma quantidade limitada de localidades. Se o pedido for superior a R$ 250, a opção PAC fica de graça para você. É uma opção mais demorada de entrega, mas se você não tiver muita pressa do pedido, já seria uma grande economia, não é verdade? Gostaria também de ressaltar que todos esses valores e prazos são tirados diretamente do sistema dos correios. Trata-se de uma integração do nosso site que busca essas informações diretamente com os correios e as exibe em sua tela, para que você possa estar escolhendo a melhor forma. Agora, escolha o frete que mais te agrada e o sistema já irá somar com os valores de sua cesta de compras. Caso queira alterar o frete, basta clicar em calcular frete novamente e escolher a opção desejada. Bom, se estiver tudo ok, você já pode clicar em finalizar pedido. Se você já se cadastrou como cliente, basta você realizar o seu login, informando o e-mail que você utilizou em seu cadastro e também a senha escolhida por você. Depois, clicar em login. Caso você ainda não tenha feito o seu cadastro, você poderá fazê-lo agora mesmo. Então, vamos fazer um cadastro rápido aí, só para que você saiba como é feito. Nesse caso, você vai clicar em cadastrar. Primeiramente, você informa se os dados que você pretende cadastrar são de pessoa física ou de pessoa jurídica. se você tem uma empresa e pretende comprar através dessa empresa, você deverá fazer o cadastro de pessoa jurídica. Caso contrário, você pode fazer o cadastro de pessoa física mesmo. Lembrando que a nota fiscal será emitida levando em consideração os dados fornecidos nesse cadastro, independentemente dos dados da entrega do pedido. Se os dados fornecidos forem da sua empresa, a nota fiscal será emitida para o CNPJ da sua empresa. Caso contrário, a nota será emitida para o seu CPF. Note que, ao selecionarmos pessoa física e pessoa jurídica, alguns dados são diferenciados. No nosso caso, vamos fazer um cadastro de pessoa física, apenas para efeito de teste, mas o cadastro de pessoa jurídica não foge muito disso. Bom, vou rapidamente preenchendo os dados solicitados. Os campos CPF e RG devem ser preenchidos somente com os números. Não digite ponto nem traço e nada que não seja número, ok? Caso contrário, o sistema não aceitará. O campo CEP também é essa mesma situação, somente números que você deverá digitar. no campo Senha, você deverá criar uma senha a qual você se lembre depois, pois é através de seu e-mail e sua senha que você irá realizar os logins futuros. Então, vou preenchendo aqui os dados, né? Chegando aqui na data de nascimento, esse campo é opcional, ok? Caso você não queira preencher, o sistema não vai exigir nada. Agora, terminando de preencher todos os dados, basta clicar em cadastrar. Se tiver tudo ok, você já será direcionado. Feito o seu cadastro, o site te direcionará para a página onde você irá fornecer o endereço de entrega do seu pedido. Como você pode notar, primeiramente, o sistema te faz uma pergunta. Deseja que o endereço de entrega seja o mesmo endereço contido em seu cadastro? É feita essa pergunta porque muitos clientes colocam o endereço no cadastro, mas desejam receber o pedido em outro endereço. O endereço do trabalho dele, por exemplo. Se você desejar que o endereço de entrega seja o mesmo do seu cadastro, basta clicar em OK. Nesse caso, o sistema preencherá o endereço de entrega com os dados do cadastro que você acabou de realizar. Caso contrário, se o endereço de entrega fosse outro, você preencheria os dados manualmente. Lembrando mais uma vez que a nota fiscal que enviamos junto ao seu pedido será preenchida sempre com o endereço que consta em seu cadastro, não importando o endereço onde o pedido será entregue. Ok? Aqui você pode notar o CEP que você informou anteriormente em sua cesta de compras. Vai lembrar que é imprecedível que esse CEP seja correto, pois a correta entrega de seu pedido depende desse dado. Aliás, deve-se ter uma atenção muito especial para encher qualquer dado de entrega, pois a imagem folhada posta seus pedidos imprimindo o endereço de entrega exatamente conforme informado nesse formulário. Caso haja algum erro ao preencher esses dados, o pedido poderá sofrer atrasos ou até mesmo retornar para a empresa. Aqui no campo Observação, você poderá digitar algum dado especial sobre a entrega de seu pedido, bem como alguma especificação para a nossa equipe de expedição ou alguma mensagem especial. Terminando de preencher todos os dados, você já pode clicar em Prosseguir. Estamos agora na página da escolha das formas de pagamento. A imagem Folhados aceita diversas formas de pagamento e é tudo muito intuitivo. Atualmente, aceitamos Depósito Bancário no Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú, Boleto à Vista, Cartões de Crédito e também Sedex a Cobrar. Nesse vídeo tutorial, para que não fique muito extenso, não vou entrar em detalhes sobre cada forma de pagamento. Em o próximo vídeo, irei tratar especificamente sobre esse assunto. Bom, como as outras formas de pagamento são bem simples, vou finalizar esse pedido através de cartão de crédito para que você veja as etapas. Através de Depósito, Boleto ou Sedex a Cobrar, bastaria clicar na opção correspondente e você já seria direcionado para a página de confirmação, contendo toda a explicação necessária. A imagem de folhados aceita atualmente as bandeiras Visa, Mastercard, Diners, America Express e Elo. Estamos parcelando em até 6 vezes sem juros, sendo a parcela mínima de R$ 60,00. As transações com o cartão de crédito em nosso site são aprovadas diretamente com a administradora do cartão. Esse processo é todo online e quando você fornece os dados sigilosos do seu cartão, na verdade, você não estará fornecendo os dados para a imagem folhados, e sim, diretamente para a administradora do cartão de crédito. Ou seja, ninguém da imagem folhados tem acesso ao número de seu cartão, o que garante a sua segurança ao passar esses dados sigilosos. Outro detalhe importante é que, mesmo a administradora aprovando a transação, a imagem folhados com a finalidade de garantir a segurança do portador do cartão irá fazer uma análise da compra. Isso se faz necessário pois a compra não é realizada de forma presencial, ou seja, o cliente não está presente frente a frente como se fosse uma loja física. Então, a imagem folhados que tem como princípio a segurança e a honestidade para com seus clientes se assegura para que essa transação seja autêntica. Por esse motivo, muitas vezes se faz necessário um contato telefônico com o portador do cartão apenas para confirmar alguns dados e, em alguns casos, o que é raro, nossa equipe solicita alguns documentos via fax ou e-mail. Vai lembrar que esse procedimento de aprovação do pedido visa a segurança do próprio cliente. Então, no meu caso, vou escolher a bandeira visa. Na modalidade crédito ou débito, vou escolher crédito. E parcelamento, tenho aqui apenas duas opções, parcela única ou duas vezes sem juros, pois meu pedido tem um valor baixo, assim, relativamente baixo, R$ 159,64 e o valor mínimo de cada parcela é de R$ 60,00. Então, nesse caso, vou parcelar em duas vezes e agora clico em pagar com cartão. Nessa outra página, vamos fornecer os dados do portador do cartão. Caso seja você mesmo dono do cartão, basta clicar em preencher com meus dados cadastrais. E fica faltando preencher apenas um telefone fixo de onde você recebe a fatura do cartão, o banco emissor do cartão e os seis primeiros dígitos do cartão. Ah, esses dados do endereço aqui também são referentes a onde você recebe a fatura do seu cartão. Não tem nada a ver com o endereço de entrega ou o endereço que seu serviço seria o local específico onde você recebe a fatura do seu cartão. Então, clico aqui. A partir de agora você já está no ambiente da administradora do cartão. Aqui você preenche atentamente o número do seu cartão. Preenchendo certinho com muita atenção. Agora, nesse outro campo você deverá preencher com o mês e ano da data de validade do cartão. Então, coloco aqui o mês e o ano. Já nesse último campo você vai preencher com o código verificador que fica no verso do seu cartão. Geralmente são três dígitos. digito aqui os três dígitos. Aguardo um pouquinho. Sendo o seu pedido aprovado pela administradora e pelo seu banco emissor, você já será direcionado para a tela de confirmação, onde são exibidas várias informações sobre a forma de pagamento que você acaba de escolher. além dessas informações exibidas em sua tela, você também recebe um e-mail de confirmação contendo essas informações. Aqui você pode visualizar os dados da entrega dos quais você forneceu naquele formulário. E aqui você verifica os itens escolhidos, bem como o valor de sua compra. Bom, vou encerrando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Como você pode notar, o processo é fácil e intuitivo. Aguarde nossos próximos vídeos. Abraços e até a próxima! Tchau!